Apareceu na minha mão o fio de cabelo dela Cabelo amarelo, cor do sol que brilha em sua pele Esse cabelo ondulado, que tem o tom e o swing de uma deusa sensual Dona de um gingado, imaculado, doce, sem igual Apareceu na minha mão o fio de cabelo dela Cabelo amarelo, cor do sol que brilha em sua pele Esse cabelo ondulado, que tem o tom e o swing de uma deusa sensual Dona de um gingado, imaculado, doce, sem igual Vem me levar, sereia Me leva pro fundo do mar, no céu da lua cheia Vem me levar, sereia Me leva pro fundo do mar, no céu da lua cheia É nesse olhar que a minha musa me usa, me abusa Malícia delicada com seu beijo lambuza Me consome de paixão É nesse olhar que a minha musa me usa, me abusa Malícia delicada com seu beijo lambuza Apareceu na minha mão o fio de cabelo dela Cabelo amarelo, cor do sol que brilha em sua pele Esse cabelo ondulado, que tem o tom e o swing de uma deusa sensual Dona de um gingado, imaculado, doce, sem igual Vem me levar, sereia Me leva pro fundo do mar, no céu da lua cheia Vem me levar, sereia Me leva pro fundo do mar, no céu da lua cheia É nesse olhar que a minha musa me usa, me abusa Malícia delicada com seu beijo lambuza Me consome de paixão É nesse olhar que a minha musa me usa, me abusa Malícia delicada com seu beijo lambuza Me consome de paixão Pois não há homem no mundo Capaz de te amar como eu te amo Te amo de verdade E apesar da oportunidade É contigo que eu quero ficar É contigo que eu quero ficar É contigo que eu quero ficar Vem me levar, sereia Me leva pro fundo do mar, no céu da lua cheia Vem me levar, sereia Me leva pro fundo do mar, no céu da lua cheia Que brilhe em sua pele Prais de te amar! Lua cheia É contigo que eu quero ficar Vem me levar, sereia Beijo que eu quero ficar Fantástico que eu posso ficar Vem me levar, sereia Me leva pro fundo do mar, no céu da lua cheia Tá lua cheia E a bici Vem me levar, sereia Vem me levar, sereia Tostou o mar, sereia Dizendo que eu quero ficar Vem me levar, sereia Vamos lá.